O massacre dos presos em Manaus está conectado diretamente ao Foro de São Paulo, com conexões criminosas entre as Farc, entre outros grupos guerrilheiros, tráfico internacional. E agora cada família do preso terá direito a 86 mil reais, ou seja, 6 milhões de reais. Quem irá pagar isso? O idiota do brasileiro. Não demorará muito para encher a rede social de publicações de indignações, como se isso fosse adiantar. Como eu falei, enquanto a Constituição permanecer desta maneira, deixando o povo sem legitimidade para reclamar o que é de direito, nada irá mudar. Até ouve-se falar que foi culpa da segurança pública ou da administração prisional. Cria-se então caos em redes sociais, mídias e mídias alternativas. Alguém tem que ser culpado e tem que sobrar para o lado mais fraco da corte. O massacre foi originado entre eles. A briga era por territórios internacionais de tráfico de drogas. Além do mais, eram presos que eram praticamente impossíveis de socializá-los novamente. A forma com que se mataram foi horrenda e assombrosa. Uma pessoa que arranca o coração da outra, não há o mínimo de possibilidade para a resocialização. A não ser para a deputada Maria do Rosário dos Direitos Humanos. Ela que adote os presos. Esse evento é só mais um fruto do marxismo cultural. A cultura maligna instalada não só no Brasil, mas no mundo. Querem saber mais sobre o Foro de São Paulo? Leiam o livro O Foro de São Paulo da Graça Salguei. Dividir o povo, centralizar o poder. Áudio extra, funk, lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, sertanejo, instrumento da reengenharia social, destruição do amor, incentivo à traição, incentivo à bebida alcoólica, incentivo à transformação de coroa. Professores, atualmente são doutrinadores sem sensibilidade, distantes da realidade, com culturas, ideias totalmente desconectadas deste mundo real. Universidades, formação de acérfalos socialistas, que trabalharão para um regime totalitário, um regime perpétuo e suicida. Olá, pessoal.